E a animação do período junino ainda segue nos corações dos piauienses. E é por isso que nós vamos até o Festival Junino Viva São João Teresina, que está em sua terceira noite e promete muita animação com shows e apresentações de quadrilhas. Sabe quem está lá ao vivo na noite de hoje? Júnior Medeiros, que vai participar agora, falando da movimentação, da expectativa dessa terceira noite de festa. Júnior, vocês trabalham, mas também aproveitam as programações locais, não é mesmo? Olá, Bia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, como você disse, este é o terceiro dia de Festival Junino, que acontece aqui no Complexo Cultural da Ponte Estalhada, Zona Leste de Terezina. Um evento realizado pela Prefeitura Municipal de Terezina, junto com a Fundação Monsenhor Chaves. Nós temos mais um dia com várias apresentações aqui no festival. E hoje nós temos várias apresentações de várias quadrilhas aqui hoje, a final dessas apresentações. Sobre essas apresentações, nós vamos conversar a partir de agora, Bia, com o Robert Valdo Medeiros, que é representante da Federação de Quadrilhas do Piauí. Muito boa noite, Robert Valdo. Hoje nós temos mais uma noite de competições. Hoje, inclusive, é a final, não é isso? Isso, o festival começou na terça-feira, com cinco quadrilhas. Hoje nós temos mais cinco quadrilhas e hoje nós conheceremos as três primeiras colocadas. E além das três primeiras colocadas, nós teremos os melhores casais de novos, Rei, Rainha, Lampião e Maira Bonita, que vão ser contemplados nesse primeiro festival municipal de quadrilhas aqui em Terezina. Robert Valdo, quais são os critérios de avaliação desses competidores que vão estar hoje aqui no festival? Bom, as quadrilhas são em nove esquisitos, entrada, melhor marcador, alinhamento, animação, tema, desenvolvimento do tema, e todo esse conjunto individual, de melhor Lampião, Maira Bonita, noivos, que é um julgamento à parte. Então, a quadrilha em si são nove critérios e os casais individuais são cinco. Bom, queria agradecer aqui a participação do Robert Val Medeiros, queria pedir licença, Robert Val, para você, e conversar agora aqui, Bia, com Glauber, que é um dos integrantes de uma das principais quadrilhas aqui da nossa capital, que é da Luar de São João. Boa noite, Glauber, bem-vindo aqui ao Conversa Franca. Eu queria que você falasse para a gente como está sendo essa expectativa dessas apresentações aí em todo o Piauí, em todo o Brasil, por exemplo, vocês da Luar de São João, e hoje como é que está essa expectativa? Então, a expectativa é positiva, estamos felizes, dançamos terça-feira. Dançar em Teresina, dançar em casa para a gente é sempre uma felicidade imensa, né? A gente fez um grande show, um grande espetáculo, estamos aí aguardando o resultado. Luar de São João 2024 vem com o espetáculo Jumentos de Troia, com apresentação fantástica para o público de Teresina, que merece uma apresentação maravilhosa da Luar, e a gente não deixou a desejar. Então, a expectativa é positiva, estamos felizes, e é só aguardar o resultado para que dê tudo certo. E a gente, quem sabe, Luar de São João saia campeão, né? Estamos aí torcendo, claro. E era para levar o prêmio? Viemos para levar o prêmio. Luar de São João trabalha pesado, trabalha o árduo, trabalha o duro durante o ano inteiro. Então, a gente vem com tudo. Obrigado, Glauber, por sua participação aqui no Conversa Franca, Bia. Olha só, só para a gente reforçar o convite mais uma vez, Bia, hoje no palco principal do festival, a banda Lagosta Poroseada e o cantor Anderson Rodrigues encerram aí a noite de hoje. E para encerrar amanhã a primeira edição do Festival Junino, nós vamos ter aí a apresentação de Murilo Ruf e Meu Xodó de Pernambuco. Então, amanhã, sexta-feira, Beatriz, uma programação imperdível aí para todos os teresinenses, o pessoal aqui da capital, para vir curtir o Festival Municipal Junino aqui da nossa capital. E eu encerro aí com essas imagens, Bia, dessa apresentação da Luar de São João aqui da capital. Boa noite, Bia. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Gino Medeiros. Imagens empolgantes. Dá tempo você assistir o Conversa Franca e depois correr para lá acompanhar todo o festival. As quadrilhas competem, mas nessa competição todo mundo sai ganhando porque é um espetáculo à parte. Obrigada.